Gente, estou trazendo aqui, mostrando um fogão aqui que o governo do estado presenteou as famílias de baixa renda aqui do município de Irassema. Fogão ecológico. Olha que maravilha. Aqui a família tem o direito de ter um fogão ecologicamente que não traz poluição ao meio ambiente e com toda a economia que pode ser feita para você cozinhar a sua comida nesse momento de pandemia. Aqui é uma boca da maior, para cozinhar feijão, tal, tal, panelas maiores. E aqui para o café, panelinha menor. Simplesmente aqui tem essa porta aqui que é colocada a parte para assaborar, né? Faz até bolo, olha aí. Aqui é o local onde se coloca o cavão ou a lenha, a cinqueira. A pessoa faça a sua escolha de colocar a lenha ou então o cavão, isso aqui, o cavão aqui. O fogo é muito bom, a temperatura, ele conserva a temperatura, é muito boa. Essa portinha para a gente ver aí é a quantidade de cinzas e essa daqui é uma gavetinha para tirar as cinzas. Aqui lembra do governo do estado. É um presente. Um fogão desse, ecologicamente, cozinha com boa... É uma pouca porção de cavão, passa o dia todo. É lenha e cavão, pode ser utilizada a lenha e pode ser utilizada o cavão. No local tem muita lenha. O cavão tem 30 dias aqui, fazendo cozido bacana, sem gastar quase nada, lá está a chaminézinha ali em cima. Quer dizer, é um presente, meu amigo. Situação dessa agora, coronavírus, difícil, dinheiro. Apesar que o governo distribuiu aí um bocado de botijão de gás para as famílias, e Sácia, que é a esposa do seu Gilberto, que pode falar melhor sobre o fogão. E ela é uma cozinheira de primeira, faz um almoço muito bom. E aí para ela fazer esse almoço bacana, ela utiliza esse fogãozão aqui. O presente do governador mandou para as famílias aqui de Iracema, rapaz. Fogãozinho desse, ah, fogão desse lá em casa. Nunca mais eu comia. Eu gastava com gás botano. Eu fazia o meu cozido, era um desse negócio aqui. Até bolo dá para fazer, olha aí, rapaz. Já pensou um bolo enfeito aqui na pressão aqui da temperatura do brava e cavão? E lenha também, né? Então, muito bom, muito bacana, não conhecia. E aqui eu quero demonstrar para vocês aqui um fogão ecológico do governo do estado, mandou para as famílias de baixa renda de Iracema. Tchau, fogão! E aí